Viva Copa do Brasil, noite de arrepiar no futebol brasileiro, falamos ao vivo aqui de Porto Alegre está o gigante da Beira Rio, lotado para Internacional e Cruzeiro, vamos conhecer um outro finalista da Copa do Brasil, agora pouco atlético Furacão, venceu o Grêmio nos pênaltis e está na decisão, vamos confirmar as escalações de Internacional e Cruzeiro para você. O Inter venceu o primeiro jogo por 1 a 0, traz essa vantagem aqui para o gigante da Beira Rio, o Cruzeiro do Marquinhos Gabriel, do Rogério Senni, vai a campo com essa formação, Fábio Capitão Número 1, Jadson, escalado da seleção peruana, bora para Thiago Neves, linda bola, Pedro Rocha bateu, lomba, bola voltou, vai tentar o David, bateu para o gol, agora saiu a esquerda do gol. O que é isso meus amigos, 1 minuto e 20, lá e cá, 25 é o Fabrício Bruno, 26 é o Dedé, o Henrique vai na primeira trave, veja o levantamento, olha o Dedé, subiu o meio de costas. Está fazendo uma grande temporada o Vitor Cuesta, bora para o Wenderson, bora para o Nico Lopes, bateu para o gol, agora foi à direita do Fábio. Nico Lopes, Nico Lopes protege do lado esquerdo, vai clareando, pé esquerdo, agora foi à direita do gol. Bola volta com o Cuesta, pode bater para o gol de esquerdo, Cuesta, clareou, bateu para o gol, agora fez uma curva incrível e saiu. Jadson de pé direito fez o levantamento, Thiago Neves dominou, rolou para o Pedro Rocha, bateu, saiu mascado. Toca a bola com, vai lá. Alessandro, na recuperação do Edelilson, ele bate firme de pé esquerdo da Alessandro. Ninguém encosta nele até aqui. Marquinhos, Gabriel de frente, Cuesta, voltou no Gabriel, Thiago Neves. Bateu na proteção da rede, a bola do Thiago. Guerreiro está pedindo mais um drible do Nico, virou para o D'Alessandro, protegeu no bico do pé direito, cruzamento, Guerreiro. Gol! Gol do Colorado! Sabe de quem? Favorecendo, olha o Thiago Neves, tocando para o Marquinhos, Gabriel, Pedro Rocha passou pedindo. Marquinhos, Gabriel, clareou para o pé esquerdo, bateu para o gol, Lupa! Recebeu o craque argentino, rolou para o Guerreiro, Edelilson passa, Guerreiro bateu para o gol, Fábio! 2, olha o Patrick, que lance do Patrick, limpou o Dodô, bateu de pé direito, a bola foi pela linha de fundo. Olha o Inter que recupera, aposta de bola de novo, Guerreiro saindo errada do Cruzeiro, Guerreiro tocou para o Nico Lopes, levou para o pé esquerdo, bateu, Fábio! Aí toca para o D'Alessandro, linda devolução para o Nico, trouxe para a pé esquerda, o Edel pedindo, o Nico tentou bater para o Dodô. Láximas quartas, Edelilson, Guerreiro deixou passar, Nico Lopes devolveu para o Paolo! Gol! Láximas quartas, Edelilson, Guerreiro deixou passar, Nico Lopes devolveu para o Paolo! Gol! Gol! Sabe de quem? No meio da torcida, do Internacional que aconteceu, um torcedor do Galo, olha lá, oh rivalidade! Edelilson, saiu cara a cara com o Fábio, tocou por cobertura! Gol! O Dodô Internacional! Ele cortou para o meio, lá veio o Cleberson! Vivaldo saiu, para o Ronaldinho, para a direita, bateu! Gol! O Música 1 Música Legenda por Sônia Ruberti